Fala, noventistas! Aqui é o Nojo, ó, tamo aqui de volta com essa série de vídeo que fala da vida dos famosos dos bastidores. Será que é aquele ator ou atriz que faz muito sucesso, parece ser gente boa, simpática e a mesma pessoa quando desligam as câmeras? Vamos descobrir no vídeo de hoje quem são os famosos que não são o que parece, são totalmente diferentes ali nos bastidores. Lembrando que se você é noventista já capricha no like e se você chegou agora nessa bagaça, já vai se inscrevendo no canal. Dá essa moral pra gente, você não perde os próximos vídeos. E também pra quem é inscrito, dá uma olhada se o sininho tá ativado, tem um benito sininho aqui perto do botão inscrever-se. Se você quer fã do canal, dá uma olhada se esse sininho tá ativado pra você receber todas as notificações assim que sai um vídeo fresquinho, fresquinho. Combinado? Então, bora pro vídeo! A Susana Vieira começou sua carreira aos 4 aninhos de idade como bailarina e foi justamente como bailarina que ela foi parar na TV dançando em musicais como de Elza Soares e Sely Campelo. Os anos 60 foi pras novelas fazendo história na TV Tupi e na rede Excelsior em clássicos como Almas de Pedra, Estrelas no Chão e Os Tigres. No final da década fechou um contrato com a Record e lá atuou em outras novelas de sucesso como Algemas de Ouro e Seu Único Pecado. Na década de 70 foi pra Globo e aí foi aquela sequência de grandes sucessos que perduram até hoje, como a primeira versão de Anjo Mal, Baila Comigo, Tititi, Cambalache e muitas, muitas outras. Tina, dá uma olhadinha na amendoeira da mãe do Marcito. Eu não. Eu só tenho obrigação de regar a árvore que a minha mãe plantou. Os anos passaram e a dona Suzana Vieira continuou fazendo sucesso na TV quase sempre como protagonista. Durante todos esses anos que trabalhou na TV, a Suzana Vieira parece que manteve essa imagem de ser uma pessoa gente boa, engraçada e muito autêntica. Mas acumulou também uma fama aí de ser uma pessoa arrogante, metida e prepotente, tanto nos bastidores como na frente das câmeras mesmo. Oh, que... Mentira. Verdade. Ai, será que eu sou tão antipática assim? A minha fama é tão má assim? Ai, mas não, eu tô falando. Amor, eu não vou repetir o que eu falei pra ele. Tá, vai dar de lugar, pelo menos, né? Como esquecer do dia em que ela escurraçou a Giovana Tominaga ao vivo no video show. Ah, a gente tá na clínica do doutor Didi Pitangui, né? Didi Pitangui, vamos conhecer o cenário aqui. A gente tá aqui na sala de espera e aqui ao lado, olha, a sala do cirurgião. Eu quero saber o que que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. E não foi uma única vez que isso aconteceu. Suzana é conhecida por ser totalmente impaciente com repórteres e jornalistas. É, se você não tiver ritmo, eu pego o microfone e arranco da sua mão. Não, arranca não. Bom, gente, eu vou gravar. Um beijo, tchau. E ela também ganhou fama de ser metida, né? Ela se acha o caso mais raro do Cheetos. Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui. Meu personagem tá aqui. Meu cabelo, seis mil reais. Eu tô felicíssima, então, me indicata. É que a gente não vamos acontecer isso nunca com a senhora. Aliás, humildade parece não ser o forte da Suzaninha. Meu filho é maravilhoso, vice-presidente da Sony nos Estados Unidos. Meus nevos são maravilhosos. Minha casa é ótima, seis andares. Um namorado novo que me ama. Porque é uma pessoa ruim ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Porém, algumas pessoas dizem que ela não é arrogante. Ela é autêntica, porque ela fala o que pensa. Mas e você? O que você acha dessa história toda da Suzana Vieira? Já vai deixando seu comentário aqui embaixo. Paulo Villene estreou na TV em 98, naquele seriado que todo mundo curtia no domingão na hora do almoço. Sandy Junior. Depois, ele trabalhou como repórter no video show e ficou lá durante quase dois anos. Na sequência, voltou a atuar como ator em novelas como Coração do Estudante, Celebridade e Morde a Sopra. Muita gente não lembra, mas ele apresentou também um reality show na Globo. Não é o BBB, só durou oito episódios, mas apresentou. Porém, a imagem de um cara é divertido, bem humorado e até simpático na frente das câmeras, segundo algumas fontes, não se sustenta nos bastidores. Paulinho Villene carrega uma fama de ser rude e até arrogante com seus colegas de trabalho. Aliás, Paulinho não, Paulo, né? Porque ele já se irritou várias vezes com pessoas que chamam ele de Paulinho. Não pode chamar de Paulinho. Ele, inclusive, brigou uma vez com um repórter da Globo. Por falar nisso, sua relação com a imprensa é a pior possível. Vale citar aqui aquele famoso episódio com o repórter lá do CQC. Paulo, tudo bem? É o CQC, como vai? Tudo jóia? Vou perguntar uma coisa, tem muito homem aqui, só homem nessa coisa. E todos lindos de morrer. Você não acha que a gente tem que quebrar esse mito de que homem tem que ser bonito e ser mais macho do que bonito? Você acha? Qual a coisa mais macha ou graça que a gente pode fazer agora? Sei lá, um arroto, cutucar o nariz, dar uma coçada, uma escarrada. Podia cuspir na sua cara. Panta. Minha vez. Posso ir? Não. Não? Deixa eu evitar você aí. É claro que esse caso repercutiu muito mal e a fama que ele tinha de ser grosseiro e antipático só piorou depois desse dia. Os jornalistas chegaram, inclusive, a se unir pra boicotar o cara. Então, todo evento que ele tava, ninguém tirava foto e nem pedia entrevista com ele. E com o tempo, né? Ele foi perdendo a fama. Anos mais tarde, Paulo Vilhena deu uma entrevista dizendo que agora ele tava mais maduro, que queria deixar pra trás a fama de arrogante e que ia levar o trabalho muito a sério. Porém, poucos meses depois, saíram notícias de que ele vivia chegando atrasado pras gravações de um seriado da Globo, armava barraco nos bastidores e chegou a sair no braço com o produtor. Ou seja, né? Tudo na mais perfeita harmonia. A tranquilidade aqui existe. Não precisa ser necessariamente um noveleiro pra conhecer o trabalho da Cristiane Torloni. Começou no final dos anos 60 na TV Tupi e logo depois foi pra Globo. Você tá cada vez mais longe de mim. Qual é, hein? Qual é? Os homens gostam de mim também, tá legal? Eles me dizem um monte de coisa bonita. E você? Eu sei disso. E eu digo também, você é linda. Eu sou gente. Gente é isso que você não tá entendendo, porque gente precisa de companhia, tá? Mas eu... Mais nada, você não me entende. Você não me entende porque você só entende do quê? De show, de gravação, de fã. Dali pra frente não faltaram papéis na carreira dela que atuam em mais de 40 novelas. Isso sem falar nas minisséries, aqueles especiais da Globo. Por favor, Yolanda. Me vem com por favor, Afrani. Não tem por favor, Nemem. Por favor, Saruê. Você não vai. Conseguiu, tu conseguiu. Tu acabou com o resto da consideração que eu lhe tinha. Não, você não vai, Yolanda. Não tem que me escurar aqui nem mais um minuto. Me ouve. Tu perdeu esse direito. Um episódio curioso rolou durante Rock in Rio, né? Em que a Cristiane passou uma imagem, assim, de ser muito divertida, bem humorada, engraçada. Cristiane, o que você tava assistindo? Você tava dançando ali com a Katy Perry? Eu tava. Adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Porém, os relatos de pessoas que convivem com o Cristiane Torlone atrás das câmeras é bem diferente. Muitos dizem que ela é antipática com colegas e principalmente com a equipe de apoio, né? Como figurantes e o pessoal do camarim lá. Durante as gravações de Fina Estampa, saiu uma notícia de que ela teria empurrado uma maquiadora. O clima no set, quando o Cristiane tá atuando, é um dos piores. Quando desfilou pela Grande Rio no Carnaval Carioca, aumentou sua fama de ser grossa e ríspida com a equipe, né? Desde maquiadores até o pessoal lá da produção. Hyper chegou a dizer que a direção da escola de samba se arrependeu de ter convidado a atriz pra representar a escola. Hoje é dia de rock, bebê. E você, o que acha desses famosos? Você acha que eles são realmente diferentes atrás das câmeras? Não são? Você conhece alguma história? Deixe aqui seu comentário. Como sempre, ele complementa muito o conteúdo aqui do Canal 90. Lembrando, se você curtiu esse vídeo, manda pra frente. Esparramos o Canal 90. Compartilha com a galera. Deixe seu gostei. E principalmente, se inscreva no canal. Muita gente assiste e não é inscrito. Se você se inscrever, você dá essa moral pra gente aqui, né? Faz o canal cada dia crescer. E você também se torna um noventista. Então, inscreva-se no canal. Combinado? Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos da série famosos que não são o que parece. Então, dá uma olhada se você já assistiu. Se você não assistiu, clique em algum desses que você vai curtir agora. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu! E aí